Oi pessoal, tudo bem? Eu sei que vocês estão super acostumados, que os meus vídeos são sempre muito bem humorados, muito alegres e é isso mesmo que eu tenho vontade de trazer para vocês. Porém, antes de fazer esse vídeo eu pensei muito, na verdade, fiz uma grande reflexão e eu quero dividir essa reflexão com você e convidar você também para essa reflexão e para a gente pensar o que a gente pode fazer para mudar certas coisas e principalmente para tirar tudo que a gente puder de se despir mesmo dos medos que a gente tem. Eu recebi há muito tempo atrás e não foi uma vez só, foram várias vezes. Eu recebi um vídeo, eu não vou deixar o link na descrição, se você viu, viu, se você não viu, eu vou descrever um pouquinho do vídeo e é engraçado porque muitas pessoas me marcaram pelo fato de eu ser professora de inglês, pelo fato de eu ensinar inglês, então as pessoas me marcaram ou colocaram esse vídeo, enfim, para mim. E é um vídeo que uma pessoa está filmando dentro do carro, uma outra pessoa que vai fazer um pedido numa loja, num fast food nos Estados Unidos e esse cara, pelo jeito, fala inglês muito pouco, ele está aprendendo inglês, na verdade e a pessoa que está filmando, que eu não sei quem é, eu também não sei quem é o cara, não sei quem é a pessoa e isso realmente pouco importa para mim. O que importa é que você faça junto comigo essa reflexão e é para isso que eu estou fazendo esse vídeo. Essa pessoa faz esse pedido e ele se esforça mesmo num inglês muito rudimentar, vamos dizer assim, com poucas palavras, mas ele usou o que ele sabia e no final a pessoa que está no caixa, né, que vai entregar o pedido dele, entrega dois copos de café sendo que ele pediu hambúrguer, pediu batata frita e a pessoa que está no carro morre de rir e as pessoas morreram de rir desse rir vídeo e eu honestamente não achei graça nenhuma e achei que eu podia fazer, já que o meu papel é educar, já que o meu papel é ensinar eu acho que o meu papel também é trazer todo mundo para essa reflexão de por que será que as pessoas têm tanto medo de falar inglês? Será que atitudes como essa, que envergonham a pessoa que colocam a pessoa on the spot de um lado muito negativo, será que esse tipo de atitude colabora com que as pessoas realmente dêem um passo para frente? Eu gosto muito de uma frase que eu li uma vez que diz assim, seja um incentivador, o mundo já está cheio de críticos então assim, essa é a minha reflexão, fica aqui para você e se eu pudesse dar um conselho para essa pessoa, esse cara que estava lá, eu ia falar assim, ó, não desiste da comunicação você não conseguiu o que você queria, eles te entregaram dois cafés, talvez porque estavam tirando sarro de você ou a pessoa que estava filmando também estava tirando sarro de você, que bom que você foi lá e tentou da próxima vez, sabe o que você vai fazer? Pega os dois cafés, entra numa loja e fala não foi isso que eu pedi, eu pedi outra coisa, usa o seu body language, se comunica de qualquer jeito mas não desista da comunicação, muita gente desiste por causa desse sarrinho, desse bullying que a gente fala muito de bullying com adolescente, criança, mas tem muito, muito adulto fazendo bullying por aí eu sou muito contra o bullying, eu não gosto desse tipo de brincadeira, eu não incentivo isso nos meus filhos e não incentivo em nenhum dos meus alunos, pelo contrário, quando os meus alunos falam para mim poxa, como eu sou burro, eu falo, não fala mal dos meus alunos, eu não deixo ninguém falar mal deles, nem eles mesmos no meu programa de imersão eu faço um grande trabalho de reconstruir a autoconfiança e a autoestima das pessoas porque esse é um fator realmente que implica muito e que interfere no aprendizado das pessoas, na fluência das pessoas e eu sei o quanto isso dá trabalho de reconstruir isso, então pensa que talvez uma atiração de sarro talvez uma palavra, uma crítica um pouco mais assim, forte, pode fazer com que uma pessoa desista do seu aprendizado pode fazer com que uma pessoa destrua sua autoconfiança, sua autoestima e eu espero de verdade ter ajudado vocês a pensar um pouquinho com esse vídeo e se essa mensagem tocou no seu coração, espalha ela, porque é isso que eu desejo com essa mensagem muito, muito obrigada por ter assistido esse vídeo e obrigada por me ouvir o meu desabafo